Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal e no vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha aqui pra vocês de gente, uma gelatina que não sai da minha cabeça assim, não sai da minha cabeça, entendeu? E hoje eu vim fazer a resenha dele, vim falar o que eu achei, os próximos vídeos vai ser eu finalizando, fazendo misturinha hoje eu vim falar sobre ele, gente, é uma gelatina que realmente não sai da minha cabeça e eu vou ler aqui primeiro o que vem no rótulo e vou falar pra vocês o que foi que eu achei se eu gostei, se eu não gostei e vou fazer a minha resenha é da linha todo encaixe, né? É uma gelatina, não sai da minha cabeça, realmente não quer sair da minha cabeça hoje eu não tô com ele, né? Porque eu vou fazer os vídeos de finalização, né? mas eu não tô com ele hoje porque hoje é só a resenha e olha, ele, primeiro, ele não tem sulfato, parabenos, pretolatro e sílico e sim, pode ser usado com ou sem finalizadores e uma coisa que, sobre isso, né? pode ser usado com ou sem finalizadores porque eu usei, e vou até gravar pra vocês eu uso ele sem nada, só ele e assim, ele deixa bem, bem finalizado mesmo mas uma coisa que eu acho que muita gente não pode, não pode gostar porque ele deixa o cabelo muito duro assim, no dia que eu passo ele deixa o cabelo muito, muito, muito duro no outro dia, não tanto como no primeiro dia mas sempre no primeiro dia, deixa muito duro mesmo mas eu gosto do resultado, eu gosto da finalização da finalização que ele deixa nos meus cachinhos que vocês vão ver no próximo vídeo já se inscreveu aqui no canal, viu? é para cabelos, né? cabelos cacheados, crespo e crespes o meu não é tão crespo assim, né? mas é um pouco, não aparenta mais pra curva, pra todas as curvaturas, né? é A, B, 2A, 2B, 2C, 3A, B, C e 4A, B e C sem, aqui diz que sem nenhum frizz e realmente, gente, gente, não tem frizz não deixa frizz, nenhum, sim, não deixa pode comprar quem já comprou e já usou deixa aqui nos comentários o que foi que você achou porque realmente ele não deixa frizz ele deixa super definido é uma empalagem super, super bonitinha dá vontade de deixar lá guardadinho sem usar, né? vou aqui pra vocês que ainda não viram mas eu acho muito difícil alguém não ter, né? já comprado essa gelatina do de cachos e vai ter resenha aqui no canal e o mau uso é, mano pena, né, gente? porque assim, eu não uso sempre, sempre ela ela tem um cheirinho super agradável, né? ainda tá cheio é uma consistência de uma gelatina mesmo ela não cai não cai mesmo e vou falar aqui o que eu achei dela minhas palavras pra quem gosta daquele cacho super, super definido e não gosta de muito volume ele é, funda, é essencial é o queridinho eu, às vezes, quero uma coisa mais com volume e não uso ele quando eu quero uma coisa sem volume né? eu uso ele porque, como eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, né? que vai ser a finalização só com ele ele deixa muito, muito duro sim mas deixa devido então como é que eu faço? quando eu vou usar ele que preciso sair eu finalizo logo, logo cedinho que é tempo de dar uma secada e eu poder tirar mais aquele aspecto de durinho sabe? mas só que eu eu me encantei por ele quando eu quero uma coisa bem definida eu uso ele e pra pessoas que não gostam muito de definição gostam mais de volume eu, assim eu não eu não indico, né? porque ele deixa muito definido mas também tem misturinhas, né? que pode fazer com ele né? com seu creme de pentear você pode tá pegando o seu creme de pentear e misturar que eu vou fazer pra vocês pra mostrar pra ele não ficar tão durinho mas definido ele sempre vai ficar né? o cheirinho é super agradável eu gostei eu amei é um cheirinho super diferente né? o cheiro dele lembra a minha latina lembra gel que eu já usei um gel bem antigo mas assim só pra quem eu só indico só pra quem gosta de definição né? eu não uso sempre até porque ele tá cheio cheio né? eu não uso sempre as vezes quando eu quero sair que eu quero ele mais definido eu passo ele né? mas eu acho que tipo como meu cabelo é pequeno eu acharia eu acharia que ficaria mais bonito ainda se meu cabelo fosse grande sabe? mas como não é eu ainda vou usar ele e gente se você já usou esse creme diz aí no comentário o que você achou se você gostou da definição dele eu mesmo só tenho só tenho o que falar bem desse produto né? comenta aqui se inscreve no canal que eu vou responder todos vocês tá? e compartilha o vídeo né? já se inscreve e comenta aí que eu vou ler só comentário de parte de um papai nos comentários então um super beijo e até os próximos vídeos tchau 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 tchau